Aerobus e Cametal CX40. Conheça agora a história desses peculiares ônibus que foram fabricados e marcaram época na Argentina, com desenho e vários itens inspirados na indústria aeronáutica, rompendo com os padrões de ônibus da época, influenciando também em carroçadoras de outras partes do mundo. Era década de 80 quando, na Argentina, surgiu um diferente tipo de ônibus com desenho e várias características inspiradas em aviões. Tratava-se do Aerobus, criado com participação de um engenheiro aeronáutico argentino e montado em uma pequena fábrica na cidade de Nicotia, província de Buenos Aires. O idealizador Garcia de Carlos Casares tinha apoio de Torres, um fabricante de silos, e do governo de Buenos Aires, para a produção do ônibus pela desconhecida carroceria Nicotia, em um pequeno galpão onde não havia dispositivos ou ferramental complexo, nem linha de montagem. Com o veículo, buscava-se maior aerodinâmica e conforto futurista para os usuários. A produção começou em 1980, e as principais unidades foram encarroçadas sobre chassis Scania K-112, com três eixos. A carroceria tinha desenho arredondado, semelhante à fuselagem de um avião, com as janelas fixas, curvas e arredondadas, e parabrisas inclinados. No interior, também tinha semelhança com os aviões. Não havia cortinas comuns, mas sim folhas que podiam ser levantadas ou baixadas, e os porta-pacotes eram fechados. Ninguém duvidou da lógica desse projeto, que em comparação com as linhas quadradas dos ônibus tradicionais, poderia sem dúvida oferecer benefícios em termos de eficiência energética, devido à menor resistência do ar. A estrutura e a carroceria foi construída em alumínio, sendo o veículo também substancialmente mais leve que os convencionais. Por fim, o motor Scania K-112 desse chassi não possuía turbo, e naturalmente alcançou uma economia significativa no consumo de combustível. As duas empresas que imediatamente decidiram testar o modelo foram a General Urquissa e El Condor. A El Condor fez um lançamento com grande estilo e exposição midiática, sob o nome de Galactic, e oferecendo um serviço de bordo pouco frequente, que se chamou de Rodomoças. Um anúncio do ano de 86 no jornal Clarim de Buenos Aires dizia que neste ônibus o passageiro estaria já no ano 2000. Esse ônibus foi fabricado entre 85 e 86. Estima-se que é um total de 12 a 14 unidades. Com os testes em serviço, na época, problemas começaram a surgir. Por parte dos usuários, a reclamação ficava por conta dos vidros lacrados e insuficiência do ar-condicionado, tornando o ar dentro do veículo desconfortável e alguns usuários se sentiam claustrofóbicos. Há informações também que surgiram problemas estruturais e de acabamento no projeto. Dessa forma, lentamente o aerobus foi desaparecendo das rotas argentinas. Os modelos sobreviventes foram sucateados quase por completo, com exceção de uma unidade que a empresa General Urquiça conseguiu resgatar e restaurar, preservando-o como uma relíquia de uma boa tentativa de melhoria do sistema de transporte. Não é de hoje que o transporte rodoviário se inspira em elementos do setor aéreo, tanto em design, materiais mais leves e serviços especiais. Na atualidade, conforto e a praticidade do setor aéreo, como venda informatizada de passagens, veículos mais confortáveis e com duas classes de serviços, por exemplo. Mas voltando aos anos 80 na Argentina, um outro veículo daria sequência, de certa forma, ao legado do aerobus. Tratava-se do K-Metal CX-40, que embora tenha sido lançado um pouco depois do aerobus, em 1987, teve o projeto originado em 1982, criado por Miguel Bustilho, que se propôs a imaginar um ônibus de longa distância com um conceito futurista. Aos primeiros esboços, chamou de Jetbus, um conceito de inspiração aeronáutica. Projeto que ficou adormecido pelos anos seguintes, até que em meados de 1985, o projetista recebeu a informação do eminente lançamento do aerobus. A empresa onde trabalhava, a K-Metal, logo interessou-se em produzir algo semelhante ao aerobus. Um dia de grande sorte para o projeto Jetbus. A empresa já tinha 35 chassis Scania e o projeto podia ser colocado em prática. A K-Metal era a maior empresa da época na produção de ônibus de longa distância e comemorava 40 anos. O projeto Jetbus, coincidentemente, foi rebatizado de CX40, em alusão ao coeficiente aerodinâmico obtido pela carroceria. O projeto CX40 precisou vencer vários desafios, rebaixamento do posto do motorista, grandes parabrisas incomuns para a época, entre outros. Mas era um veículo baixo, 3,2 metros, e com seu design aerodinâmico, oferecia boa estabilidade na estrada. Com seus 14 metros de comprimento, tinha capacidade para 47 passageiros. No interior, banheiro, bar, som e vídeo, ar-condicionado, cortinas retráteis e maleiro com portas. Muitas empresas argentinas adquiriam os modelos para suas frotas e, curiosamente, chegou a ser exportado com motor de Troy Diesel para os Estados Unidos, onde se destinava a ligar o aeroporto de Miami a Orlando, em um futurístico serviço de transporte para os parques da Disney. Em 1991, o designer industrial Miguel Bustilho participou com este modelo do International Design Contest, em Stuttgart, na Alemanha, recebendo uma menção especial pelo produto CX40 Cametal. Seu mercado era conhecido por ser limitado, um produto de nicho, embora uma novidade não trazia grandes soluções com ele. A tendência mudou poucos anos após o lançamento do CX, e isso encurtou sua vida comercial. Nos anos 90, a prioridade era a carga útil. Ônibus com piso elevado, por exemplo, então os modelos Jumbus da Cametal teriam vida mais longa. Outra crítica ao CX40 foi o efeito estufa causado na cabine do motorista, pela forte inclinação do para-brisa, que por sua vez era muito grande e com muita incidência de luz, e o ar-condicionado na área não era suficiente. O modelo também foi fabricado em comprimentos menores e dois eixos. Cerca de 300 unidades foram fabricadas até o ano de 1995. E aí E aí Tchau. 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 Tchau.